Fala sonhadores, como é que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá chovendo. E aí eu e minha mãe viemos em shopping. E aí eu vou mostrar aqui as modas pra vocês. Acho que eu nunca fiz isso, mas aí o que a gente veio gostar eu mostro pra vocês. A decoração de Natal também. E aí depois vocês me falam aí o que vocês acharam. A gente escolheu o shopping Parque Bariguim, que é o que tá mais perto aqui da onde a gente tá ficando, em Curitiba. E olha como é que já tá linda a decoração de Natal. A gente já veio desde a entrada. A gente escolheu o shopping mais pela distância mesmo que tava de onde a gente tá. E não tem nenhuma loja específica que a gente quer vir, nem nada. A gente vai mesmo só dar uma andada, conhecer. Não viemos comprar nada. Mas olha aí essa decoração de Natal, como tá a coisa mais linda. E aí vamos andar e eu mostro tudo pra vocês. Viemos direto no banheiro. E olha que chique. Top, top, top. Vamos usar aqui rapidinho. E seguir. E a primeira loja que a gente vai entrar é na C&A. Essas são as lojas que eu mais gosto. C&A, Renner, Riachuelo. E aí vamos dar umas olhadinhas aqui nas modas e depois seguir pra próxima. Aí já tá com a coleção Tome de Ano Novo, ó. Muitos brilhos. Tá com música aqui também no shopping. Então não sei se vai ficar muito bom esse vídeo. Mas vamos ver. E minha mãe tá ali, ó. Na decoração de Natal. Pessoal, não achamos nada interessante lá na C&A. Aí vamos andar mais um pouquinho. Olha que legal essa loja. É só de decoração de Natal. Ela é infinita lá pro fundo. E tem todo o estilo de decoração de todas as cores. E tamanhos que vocês possam imaginar. Muito legal. E aí é uma loja temporária, né? Tá escrito ali, não fazemos trocas. A gente vai entrar pra conhecer. Claro que não vamos comprar nada. Mas muito legal. Enorme. Entramos aqui na loja. Uma coisa que eu achei legal. Que eles vendem já a árvore pronta, olha. Essa daqui por apenas R$4.500. E aí tem várias outras prontas aqui atrás. Tem outras que já estão escrito vendidas. Nem todas estão com preço. Mas eu achei bem lindão. Olha, por exemplo. Essas duas daqui da frente eu vi que já estão vendidas. Aí ela já vem toda prontinha assim. Muito top. E aí tem também a parte de presépios aqui. Ali na frente tem vários papais noéis. E tem também a parte de louça natalina. Que fica ali do outro lado. E é isso. Vamos continuar o nosso tour pelo shopping. Pessoal, e paramos aqui as andanças pra comer. Pedimos aqui um pratinho. Pratinho, olha o tamanho. Estrogonofe com arroz e batata palha. Não sei não, hein? E eu não sei o que estava na promoção. Não conhecemos e vamos ver se está bom. Pessoal, almoçamos. Não estava boa comida. Não gostamos. Então aí fica aí a não dica pra vocês. E aí andamos um pouco. E aí já enjoamos e vamos embora. Não compramos nada. E aí estamos aqui esperando o nosso Uber. Cheguei a entrada do shopping. Bem bonito. E ali fica o parque Barigui. Mas como está um tempo meio estranho. A gente ficou com coisa de ir pro parque. E aí chega lá e começa a chover. Mas daqui a gente já vai embora. Então partiu. Bom dia, pessoal. Novo dia. Ontem, depois do shopping, a gente voltou aqui pra Kombi. Só que estava chovendo. Ontem choveu o dia inteiro. Então a gente ficou mais ali dentro. Fiquei lendo o livro. Fazendo umas coisas. Mas a gente não fez nada lentíssimo. Então por isso que eu não filmei. A gente está aqui ainda no estacionamento do Madaloso. Eu não sei se eu já mostrei. Mas vou mostrar pra vocês aqui. Eles têm uma área pra motorhome. E aí tem pontos de água, pontos de luz. Lugar pra jogar os detritos, né? De esgoto. E ainda fizeram uma areazinha aqui. Pera aí que eu vou virar. E ainda fizeram uma areazinha aqui, ó. Com dois banquinhos. Aí no meio tem uma área pra poder fazer fogueira. E ali atrás agora eles colocaram algumas regras. Pra não virar bagunça. Já que eles não cobram aqui pra ficar. E aí... Se alguém quiser ler todas aí. Dá um pause. Mas acho que a mais importante pra eles. É essa questão da permanência de no máximo três dias. Porque o pessoal realmente está morando aqui. Já que não tem que pagar, né? Mas é isso, ó. Estamos aqui. Nós vamos sair hoje. Vamos buscar a Joaquina. Já a Joaquina está no salão de beleza. Como diz meu pai. Está reformando umas... A loteria. Umas partes que estavam começando a dar uns podrinhos. E aí aqui tem outros motorhomes também. E aí lá em cima é o Madeloso. Que é o maior restaurante da América Latina. Ele é muito conhecido. E se você vier aqui em Curitiba não deixe de conhecer. Que vale a pena. Ele é tipo rodízio assim. Você paga um valor e come à vontade. Vem vários garçons servindo as coisas. E é isso. Muito legal aqui isso que eles fizeram. Poucos lugares no Brasil tem isso. Então se você tem motorhome não deixe de vir aqui. Mas também não deixe de respeitar as regras. Porque senão isso pode acabar. E é isso. Vamos ver. A gente acabou de tomar café. Já comei banho. Lavei o cabelo. E agora não sei o que vamos fazer. Se a gente vai mudar de endereço já. Se a gente vai ficar por aqui até a hora que tem que lá buscar a Joaquina. Vamos ver. E aí eu mostro para vocês. Pessoal e agora eu e minha mãe viemos aqui no Parque Barigui. Que é o maior parque daqui de Curitiba. Ele ocupa 140 hectares. E passa por quatro bairros. E agora a gente está fazendo uma caminhada aqui. A gente está indo para perto do lago. Que é onde tem bastante capovara. Colocava bastante árvore. Bem bonito. E aqui dentro do parque mesmo passa carro. Tem a estrada. E vai passar uma mãozinha. Uma combizinha bem bonitinha aqui agora. Vou nem virar a câmera. Senão não vai dar tempo. Mas olha. Que legal. E aí a gente vai atravessar aqui. E vamos seguir para lá. E chegamos aqui na parte que os carros não vêm. E aqui olha. Muito legal. Que tem a parte que é da caminhada. E aqui é da corrida. E aqui é da bike. E aqui está marcando. 2.300 metros o total. Ou 200 metros. Então provavelmente ali na frente começa ou termina. Para dar toda a volta no lago. Vamos ver se minha mãe anima para a gente fazer esse percurso. E logo bem pertinho daquele lugar que eu mostrei. Tem aqui os sanitários. Tem umas torneirinhas também. Que vai lavar a mão. Lavar o rosto. E seguimos. Pessoal. E agora eu e minha mãe viemos aqui. No parque Barigui. Que é o maior parque daqui de Curitiba. Ele ocupa 140 hectares. E passa por 4 bairros. E agora a gente está fazendo uma caminhada aqui. A gente está indo para perto do lago. Que é onde tem bastante capivara. Um local com bastante árvore. Bem bonito. E aqui dentro do parque mesmo passa carro. Tem a estrada. E vai passar uma mãozinha. Uma combizinha bem bonitinha aqui agora. Vou nem virar a câmera senão não vai dar tempo. Mas olha. Que legal. E aí a gente vai atravessar aqui. E vamos subir para lá. Chegamos aqui na parte que tem um restaurante. E aqui é o lago. E mãe. Cuidado aí. Mãe. E aí aqui tem. Que é o pessoal vendendo pipoca. Água de coco. Costuma ter gãs e capivara. Mas eu não vi nenhum dos dois ainda. Tem muitas crianças. Parece que os professores trouxeram eles aqui para dar uma volta aqui no parque. E esse restaurante aqui é novo. Não lembro de ter visto ele desse lado não. E aí vamos continuar nossa caminhada aqui. Estamos desviando um pouquinho aqui da rota para mostrar para vocês a decoração de Natal. Tem uma árvore ali que tem tipo uma ilhazinha no meio do lago. E aqui o pessoal também usa para fazer piquenique ou descansar. Traz a canga ou um paninho. E aí traz comidinhas e fica sentado aqui. Só pressiona a vista. E lá perto da árvore tem capivara. Pelo menos um ou um dia é bem grande. E aqui também tem como cortar caminho. E lá do outro lado tem... Ai mãe, eu estou com medo de sujar meu tênis. Está meio molhado aqui. Tem um parque de diversões também. Olha, esse aqui de noite deve ficar bonito, hein? E ao fundo os prédios, olha. E umas casas chiques lá também. Esse bairro aqui é bem legal. Vamos seguir por aqui. E aí, olha. A gente vai... Ih, tem umas capivara atravessando, olha. As cabecinhas aqui, olha. Vamos aqui dentro d'água. Ah, é. Tem uma tomando banho, outra comendo matinha. Muito legal. Já andamos mais um pouco. E nessa parte aqui tem outro banheiro. Só que esse daqui é pago. Tem um roletinho, uma pessoa em relê. Aqui tem mais alguns estacionamentos. E tem uma academia que é o ar livre. E aqui está perto daquele parque que eu mostrei para vocês. Um pouco antes. Vamos continuar. Porque a gente não está nem na metade. Pelo que agora vai ser só sol. E a gente está tipo 3 e meia da tarde. Mas tudo bem. Vamos que vamos. E vai ser só sol mesmo. Porque, ó, acabou as nuvens. Então que vamos. Pessoal, como o sol estava muito quente. A gente resolveu voltar. Do meio do caminho, mais ou menos. E aí, agora já chegamos aqui. Onde tem mais árvores. Vamos dar uma descansada. E depois a gente vai ver o que a gente faz. Muito bonito aqui. Vale a pena. Pessoal, já está no final de tarde. Acabaram de ligar essas fontes aqui de água e luminosas. O tempo está para chuva de novo. E olha lá, a árvore de Natal também acendeu. Olha que linda. E a gente descobriu que vai ter uma apresentação aqui hoje. Ia ser ontem, só que choveu o dia todo. Aí eles remarcaram para hoje. Só que hoje também tem uma apresentação no lado da Luz. Então, a gente vai decidir se a gente vai vir daqui ou é de lá. E aí, mas de qualquer forma, bem legal aqui em Curitiba. Também está tendo todos os dias fogos e apresentação de luzes lá no Jardim Botânico. Então, tem programação aí para a família toda, bem legal. E é isso. E esse foi aí o nosso dia. Nossos dois dias, não é? Foi ontem e hoje. Mostrei para vocês que a gente fez diferente. O resto a gente só está falando na Kombi mesmo. E espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.